A Liga vs. a Legião Graças ao meu Lex Portador, nada nem ninguém está fora do alcance da Legião do Mal. Qualquer tesouro em qualquer cofre, cada monumento nacional do planeta, cada homem, mulher, criança, gato, cachorro, papagaio ou herói fantasiado pode ser tirado de onde está e lexportado para onde nós quisermos. Então, eu espero que vocês gostem de clima quente, super amigos, porque o seu destino de férias tropicais vai ser bem no centro desse vulcão ativo! Ai, é quente! Por favor, verifiquem se os seus assentos e bandejas estão na posição correta, porque vamos decolar! Em... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... Você pode, por favor, parar de enrolar! E... 3... E... 2... 1,5... E... 1... Um. 1,5... 2... 4... 1,5... 2,1... 3,2... 1,5... 4,360,000, 1,6... 1,6... Pai! Nossa base foi comprometida. Coringa, você é um idiota. E você é cara. Pai! 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 Errou! Você não bateria num sujeito que anima festinhas infantis nas horas vagas, não é mesmo? Eu bateria. Derrotei o palhaço. O que significa que é hora de transformar essa comédia de erros em uma tragédia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL